as duas coisas olha que mesmo salsa de sapo menino mostra ai aaaah pega de novo titia pega ai para titia ver pega o sapo pega ele pega a mão pega o sapo pega ele pega ele que bonitinho pega assim na mão assim na mão pega na mão bocolão tchau pega o sapo raião pega o sapo na mão rapaz pega pega que eu seguro vai pega pega o sapo joga lá no carro para a tia Fê pega para levar a tia Fê pega com força assim pega ele não pega ele na mão pega ele na mão pega esse danado pega na mão é na mão pega ele pega o sapo raião não assim ó vai pega bora pega o sapo na mão raião pega o sapo raião bora 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 coloca no carro passa não não pega o sapo raião não calma cobertura